Bem, o cultivo de hortaliças em túnel é uma tecnologia que gera economia de energia e o reaproveitamento das águas da chuva. Confira a matéria produzida no Espaço da Valorização da Agricultura Familiar com a repórter Marisca Moreno. A Agrobrasília já começou e aqui no EVAF, Espaço de Valorização da Agricultura Familiar, os pequenos produtores encontram diversas tecnologias para implantarem nas suas propriedades. A exemplo disso é o cultivo em túnel. Para explicar um pouco mais, eu converso nesse momento com o Antônio Dantas, extensionista da EMATER. Antônio, como funciona esse tipo de cultivo? Essa foi uma opção criada pela pesquisa que pode substituir o plantio em estufa. É uma opção mais barata, onde o agricultor pode utilizar arcos de ferro galvanizado e proteger as suas hortaliças da chuva. Esse é o grande trunfo dessa tecnologia. As chuvas, no período da chuva, todo o agricultor sabe, é o período onde ele vai ganhar dinheiro. Por quê? Nós vamos ter mais riscos para a sua cultura. As várias doenças ocorrem nesse período. E com isso, cobrindo as minhas hortaliças com um túnel, eu vou ter uma probabilidade muito maior de colher hortaliças de qualidade nesse período. Então, o produtor vai ganhar dinheiro. Já para os produtores que realizam o cultivo de hortaliças na estufa, outro sistema apresentado é a captação de água em telhado no período chuvoso. Uma calha é implantada no telhado da estufa, face à canalização que levará a água até um reservatório. Esse sistema garante a economia de energia e a redução de demanda dos mananciais. Então, evita, eu evito de buscar água nos mananciais, evito gastar energia com bombeamento, porque a água vai estar próxima ali à minha lavoura. São muitas vantagens, então, do sistema. Um metro quadrado de telhado irriga um metro quadrado de hortaliças por 200 dias, o que equivale ao ciclo de produção do tomate e do pimentão. Hoje, a questão da crise hídrica, ela é uma realidade aqui na região do Distrito Federal, no Oeste Mineiro. Então, a gente está chamando a atenção da possibilidade de captação de água em telhados para irrigação. Então, a gente pode, a grosso modo, a gente poderia colocar assim, que a cada metro quadrado de telhado, cada um pode fazer a conta aí na sua propriedade rural, a cada metro quadrado de telhado, eu consigo irrigar um metro quadrado de lavoura de hortaliças durante 180 a 200 dias. Olha só que interessante, né? Então, o próprio telhado, de todas as construções que eu tenho na minha propriedade, pode me fornecer água para irrigar as hortaliças nesse período.